Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo esse vídeo porque aconteceu um incidente no meu canal novamente devido a um descuido meu, novamente eu tenho um grupo de VHS e nesse grupo foi passado um link de um software, de um programa e eu muito idiota, vou falar português claro, muito idiota pela terceira, quarta vez fui lá, cliquei no link para experimentar o programa, aí tinha vírus e aí vocês estão vendo o que está acontecendo aí no canal, mudou o nome, mudou a foto e eu estou tendo um trabalhão agora de arrumar tudo isso daí estava fazendo vídeo para vocês e tive que parar com tudo por causa disso daí o descuido meu, novamente, eu peço desculpa a todo mundo do canal, tá? tá? Infelizmente o nome vai ter que ficar por 14 dias aí porque eles não mudam assim automaticamente o nome do canal, né? Não sei porquê, da outra vez eu consegui, mas dessa vez está falando que está daqui 14 dias que eu vou conseguir mudar o nome então eu peço desculpa a vocês, tá? vai ficar, infelizmente, com esse nome de Tesla aí, amanhã quem sabe eu mudo aí quem sabe muda, né? Automaticamente já e volta ao normal, tá? eu peço muitas desculpas a vocês mesmos pelo ocorrido, mas está tudo bem, tá? dessa vez eu fui um pouquinho mais esperto e coloquei o nome de administrador e proprietário no meu nome porque assim o cara não consegue fazer nada, tá bom? tá isso, um abraço a todos e amanhã vai ter vídeo novo, beleza? desculpa mesmo, viu galera, vou subir esse vídeo rapidamente aqui pra passar a informação pra vocês e vocês que puderem compartilhar, eu agradeço, tá bom? um abraço a todos, tchau, tchau 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 Obrigado.